Bom dia, nação rubro nega, muito bom dia, canal Flash Shake chegando nesta manhã de segunda-feira trazendo notícias do nosso Mengão pra você. Vamos dar aquele giro de informações pra você ficar ligado em tudo que irá acontecer aqui no meu, no seu, no nosso canal Flash Shake. Comigo, Anderson Shake, beleza? Bem, Gabigol na Turquia, meu camarada, o negócio tá... Vou tá explicando a você, vou tá te falando o que que o Gabigol respondeu e muitas outras coisas. Bem, Real Madrid prepara a maior oferta por João Gomes. É, é. Departamento Médico do Flamengo de parabéns. Tem também Joia do Boca ou Revelação da Ponte Preta? É, não é não. Flamengo e Fortaleza nesta quarta-feira, meu camarada, já tô com saudade de ver o Flamengo jogar. né, Marcos Braz garante que vai montar, né, vai fazer mais cinco contratações caso o Flamengo ganhe a Libertadores e o Flamengo escolhe Pedro Raul para o lugar de Gabigol, beleza? Vem comigo na ação, fica juntinho, que aqui você tem informação. Vamos que vamos. Vamos falar logo de Gabigol na Turquia, meu camarada. Jorge Jesus, insatisfeito na Turquia, lá no Fernebat, né, pediu pra sair a conversa toda e a diretoria do Fernebat viu a insatisfação do treinador, né, chamou ele pra conversar e ele falou que ele precisa de um centroavante e o nome ideal seria Gabriel Barbosa, o Gabigol, né. O Fernebat falou que irá fazer uma proposta pro Gabigol de 33 milhões de euros, né, dá uma quantia aí de 168 milhões de reais. E aí, você acha que vale a pena vender Gabigol por 168 milhões de reais ou não, né? Bem, sabendo disso, essa informação chegou até ao Gabigol e a resposta do Gabigol foi Não tenho interesse em sair do Flamengo agora, possa ser que sim, mas pra frente. No momento, estou muito feliz e quero permanecer no Mengão fazendo história. É isso aí, Gabigol! Vamos lá! Os antes ficam bolados, os que torcem contra você também, porém eu fico muito feliz. A sua resposta me fez muito feliz, Gabigol. Me responde a beijo, tamo junto. Acabar com essa história. Bem, falar de Real Madrid agora também, que também está interessado em levar um craque do Flamengo. Bem, muitos acham craque. Eu acho apenas um bom jogador, que é o João Gomes. Real Madrid foi uma oferta de 200 milhões. Isso é o que especula. Porém, o Jornal Marcos, né, deixou bem claro que o Real Madrid desistiu da contratação de João Gomes. Não irá fazer mais oferta nenhuma pelo jogador, que já está de olho em outro jogador. Isso não sou eu que estou falando. É o Jornal Marca da Espanha, beleza? Então, vamos lá. João Gomes também possa ser que não vá mais para o Real Madrid. Vamos lá. Departamento Médico do Flamengo já está há um bom tempo sem ninguém. É. Poxa, mas tem o Rodrigo Caio que vai fazer uma operação, tem o Bruno Henrique que está machucado. Não tem ninguém com distensões, com problemas musculares. Mas, né, já está há bastante tempo, porque, né, vamos explicar a situação é o seguinte. Esse trabalho de revezamento que o Dorival vem fazendo, vem deixando muito bem os jogadores. Uns jogam, outros descansam, mantêm ali e tal, e evita uma distensão, uma ruptura, uma coisa assim, né, na musculatura. E, graças a esse trabalho de revezamento, o Flamengo não tem tido problema nenhum com os jogadores. Graças a Deus. Continua esse, beleza? Então, temos também que vir aqui e dar parabéns ao doutor Tanuri e todo o Departamento Médico. É isso aí. Que excelente trabalho e excelente notícia, Tanuri. Muito obrigado aí. Agora sim, contratações. Todo mundo sabe que o Flamengo está de olho em Augustin Rossi, do Boca Júnior, e Augustinho Malan, esqueci o nome do outro jogador, mas é Augustinho também, que é um volante de 21 ou 22 anos do Boca Júnior, né, todo mundo sabe disso. E aí, veio a pergunta o seguinte. Quem o Flamengo deve contratar? Joia do Boca ou Revelação da Ponte Preta? É, meu camarada aí, já vou deixar essa pergunta para você. Quem você acha que o Flamengo tem que trazer caso o João Gomes saia do Flamengo? Joia do Boca ou a Revelação do Ponte Preta, o Alisson, o Halisson, uma coisa assim. Bem, eu tenho as minhas preferências. Eu acho que, além de ser mais barato, né, é mais novo, eu daria a Joia do Boca, sem pensar duas vezes, né. Flamengo e Fortaleza, nessa quarta-feira, já falei aqui em um vídeo anterior, o Flamengo vai de time misto, o Flamengo não vai com o time de lá, né, vai mesclar aí os principais jogadores, como o Léo Pereira, Davi Luiz e Santos, Felipe Luiz e Rodinei, e pra frente ele vai mesclar. Acho que só vai com o titular ou o Gabigol. O resto vai ser a molecada, né. Acho que esse time dá pra disputar bem com o Fortaleza, né. O Flamengo não perde para o Fortaleza com o Gabigol em campo. Toda vez que o Gabigol esteve em campo, o Gabigol fez gol, então é bom que o Gabigol esteja em campo, é bom que o Gabigol faça gol, até pra animar um pouco mais ele e mostrar que ele está focado no Mengão, beleza? Bom, Marcos Braz, vamos falar de Marcos Braz, Marcos Braz que garantiu, né, que vai trazer reforços para o time para o final do Mundial. Bem, mas Sheik, nem ganhou ainda e já está trazendo reforços? Não. Ele garantiu, se o Flamengo for campeão da Libertadores, ele fará mais cinco reforços, fará mais cinco contratações para o Flamengo, para a disputa do Mundial. Bem, quando ele começa a pipocar um montão de nomes, um monte de gente, aí o pessoal fala em Cristiano Ronaldo, fala em Neymar, mas dois nós temos certeza que ele irá, ou melhor, três, né, nós temos certeza de que ele irá buscar. Não tem essa aí, ele vai fazer de tudo para trazer, que será Augustinho Rossi, do Boca Júnior, Oscar, né, do Xangai e o Wallace, da Udinese. Outros dizem que ele pode forçar lá para trazer por empréstimo o Robozinho, né, o Michael. E fica mais um aí a critério de Marcos Braz. Eu garanto esses quatro. Bem, garanto não, que não é eu que vou contratar, mas os nomes mais fortes para poder vir para o Flamengo seriam esses quatro aí, beleza? Bem, agora é o seguinte. A diretoria do Flamengo se reuniu e, porque houve esse buchicho de grabigol, né, no FNMAT, que Jorge Jesus fez o pedido da contratação dele, e a diretoria, né, nada mais. É normal, né, gente, pessoal, se reunir para poder conversar sobre contratações, quem entra, quem sai. Caso, né, eles fizessem uma proposta realmente muito boa para o Flamengo, né, e houvesse interesse, né, também o jogador tem que querer sair, mas eles escolheram aí que para o lugar de grabigol eles iriam atrás forte, pesado em Pedro Raul. Eu também iria, né, um bom jogador, né, grandão, habilidoso, goleador, também vem feito um bom campeonato pelo Goiás, e eu acho que seria, sim, o nome ideal para o Flamengo. E você, o que que você acha? Você acha que Pedro Raul seria o nome ideal para o Flamengo? Comente aí, deixe seus comentários, vamos trocar uma ideia, e vamos ver aí qual a sua opinião. Bem, rapaziada, estou encerrando o vídeo aqui, quero pedir a você que não é inscrito no canal, botãozão vermelho, inscreva-se no canal, estamos chegando à marca de 500 inscritos, dependo de você, para que eu possa vir aqui e estar fazendo um sorteio da réplica da taça da Libertadores, Flamengo, Cantona, Libertadores, e você com um presentão, imagina aí, que beleza, é, meu camarada. Então, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Outra coisa, se tu é inscrito novo no canal, se você já se inscreveu no canal, né, é novo aqui comigo, bote no comentário aí, qual cidade que você é, da onde você é, terei o imenso prazer de vir aqui num vídeo, num vídeo seguinte e estar mandando um grande abraço aí para você, para a tua cidade, beleza? Tamo junto? Então, vem comigo, vem com o Sheik, um beijo, botãozão vermelho, inscreva-se no canal, e eu fui. Valeu, nação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho